E aí Certo É Sem força, com força E aí E aí E aí Olha a moeda Você quer? Não acredito não velho Estudinho para achar moeda Meu irmão E aí Eita Caramba Ah Bom A gente está no lugar certo, sem dúvida Pode vir para cá Tá falando sério? Calma, estou indo para aí Ele está vindo, que bom Com todo esse barulho Com certeza os inimigos já estão sabendo que eles estão aí A arquitetura do jogo Caramba, meu amigo Já pensei nisso Nossa Ei, são os nossos rapazes? É Henry Avery Thomas Till É parceiros no crime Vamos vasculhar e ver se tem mais algum tesouro por aqui Vamos vasculhar e ver se tem mais algum tesouro por aqui Vai ter o que? Quebra-cabeça e criptografia Muito Muito massa Opa Chegou a parte boa A parte que eu gosto É muito plus Bom, aqui a gente tem Uma escala 30, 20, 10, 31 Tem um Enigmas Opa Tem três estrelinhas aqui Uma estrela, um espaço e duas estrelas Um espaço e outra estrela Vamos ver se minha teoria está certa Vamos ver se minha teoria está certa Tchau 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 Tchau